Vamos ler Juízes, capítulo 14. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei sobre esse personagem. Hoje eu quero falar numa perspectiva diferente. O verso primeiro diz assim. Desceu Sansão a Tímida, e vendo em Tímida uma das filhas dos filisteus, subiu, declarou seu pai e sua mãe, e disse, eu vi uma mulher em Tímida, das filhas dos filisteus, Tomai-me, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, olha o conselho do papai e da mamãe. Conselho do papai e da mamãe. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que você vai tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Olha o que ele respondeu. Disse Sansão ao seu pai, tome esta, toma-me esta, porque só ela me enche os olhos, ou só ela me agrada. Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, porque ele procurava ocasião contra os filisteus, por conta daquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímida. Eu queria que você gravasse essa frase, chegando às vinhas de Tímida. Grave isso. Sansão chegou às vinhas de Tímida. Eis que um leão novo bramando lhe saiu em encontro, então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Todavia, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu, falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e saindo Sansão do caminho, saindo Sansão do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia uma enxama de abelhas com mel. Tomou do favo, nas mãos, foi andando comendo dele, e chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e o comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão, o mel era o que tomara. Capítulo de número 16, só para finalizarmos aqui, verso 18. Capítulo 16, de Juízes, verso 18. Vendo, pois, da Lila, que Sansão lhe descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora Sansão lhe descobriu todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então da Lila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, da Lila chamou um homem, e mandou rapar as sete tranças da cabeça. Da Lila chamou um homem, para rapar as sete tranças da cabeça de Sansão. Da Lila chamou um homem, está na Bíblia, para rapar a cabeça de Sansão. Passou ela a subjugá-lo, retirou-lhe dele a sua força. E aí ela disse, filisteus, e sobre ti, Sansão? Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. E aqui está a frase mais triste da Bíblia, porque Sansão não sabia, mas o Espírito Santo havia se retirado dele. Eu queria que você dissesse assim comigo, Senhor Jesus, continua falando comigo, diga assim, meu coração está aberto, para ouvir a tua voz. Amém? Podem se assentar. Hoje eu vou compartilhar com você alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido na sua idade. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Meu pai é um homem de vida muito complicada. Apesar de que a minha mãe, com muito esforço e dedicação, conseguiu fazer com que meu pai fosse a uma igreja, e lá ele conheceu Jesus. Mas eu me lembro que na minha adolescência, meu pai acabou se desviando da igreja, acabou se afastando. E durante os meus 12 anos, 13, 14, 15, até meus 16 anos, eu via todos os dias o meu pai beber, fumar e discutir com a minha mãe. Os dois falavam alto, gritavam, conversavam, e eu me lembro que eu ficava no meio de tudo aquilo e eu não sabia como lidar com a situação. Eu vi, eu vi um homem que era um ex-presidiário casar, ir para a igreja, se afastar, voltar à bebida, voltar ao cigarro, a uma vida estranha. Eu vi, eu passei a minha adolescência convivendo com isso. Agora olhe para cá. Eu não sei que gosto tem um cigarro. Eu nunca pus uma cerveja na minha boca. Meus filhos nunca me viram gritar com a minha esposa. Já fui na cadeia? Já. Para pregar o evangelho. Aliás, eu amo pregar na cadeia. Eu amo. Você prega, prega, prega e ninguém sai. É maravilhoso. Eu gosto de pregar na cadeia. Olhe para cá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que eu aprendi? Mais importante do que quem foram seus pais, é quem serão os pais dos seus filhos. Se minha mãe conheceu meu pai na cadeia, meus filhos me conheceram no altar. Porque não interessa de onde eu venho, interessa o que eu vou deixar para a próxima geração. Deus vai usar você para mudar a história da sua família. É isso que Deus quer fazer. Eu escolhi hoje pregar sobre sanção. Eu gosto de sanção. Ele é um homem diferente de todos os juízes. O livro de juízes relata uma época muito terrível em Israel. Os filisteus dominavam e Deus foi levantando juízes, porque o próprio texto diz que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem entendia. Como não havia rei, Deus levantou juízes. Eud, Débora, Baraque, Gedeão. Eu estou só repetindo o que você já sabe. Eu só estou te lembrando. E dentre eles, Deus levantou sanção. Só que sanção foi levantado de uma maneira completamente diferente dos outros juízes. Uma coisa que você observa na vida de sanção, primeiro é o nome dele, que no hebraico significa pequeno sol. Se ele significa pequeno sol, ele nasceu para quê? Para brilhar. É simples assim. E Deus escolheu para isso. Você vai observar que todos os grandes juízes de Israel, uma das características deles é que eles formavam um exército. Todos eles. Até Débora participou de uma guerra, ela participando junto com o exército de Baraque. Então, os juízes constituíam o exército. O único juiz que não teve exército. Sanção. Por quê? Porque ele se achava o exército. A fraqueza de sanção estava na força dele. Ele achava que era dele. Ele não tem um exército. Ele não tem amigos. Ele nunca se vinculou a ninguém. Sanção. Ele perde todas as oportunidades da vida dele. Sabe, hoje o Espírito Santo me trouxe essa noite para como um pai te dar um conselho. Um conselho do céu. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? Por que a minha vida foi transformada? Por que eu não me envolvi em drogas? Por que eu não me prostituí? Por que eu casei virgem? Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu olhei para a minha história, para a minha família. Divórcio, separação, prisão. Eu falei, se eu conheço Jesus e Ele me deu uma oportunidade, para que eu vou voltar atrás? Eu não preciso repetir padrões. Eu toquei na igreja. Eu namorei na igreja. Eu batizei na igreja. Eu vou batizar do Espírito Santo na igreja. Tudo na igreja. Meus amigos eram da igreja. Os melhores lugares que eu ia eram com a igreja. Eu cresci nesse ambiente. Gente, isso mudou a história da minha vida. Sansão teve privilégios que talvez a maioria de nós não tivemos. Muitos privilégios Deus deu para a sanção. A primeira coisa, eu já comecei falando da minha família. A primeira coisa que Deus deu para a sanção foi um pai e uma mãe de oração. O texto diz que os dois estavam orando e esperando para que eles pudessem gerar um filho. Toda mulher hebreia sonhava em ser mãe. Porque de repente, principalmente se ela fosse a mãe de um menino, de um varão. Então poderia ser o Messias, poderia ser um profeta, poderia ser um juiz. Então toda mulher hebreia sonhava com isso. E qual era o sonho de todo homem, macho, hebreu? Todo homem hebreu sonhava como Abraão recebeu a visita de um anjo. Jacó recebeu a visita de um anjo. Eles tinham vontade de receber a visita de um anjo. E essas duas coisas aconteceram na casa de sanção. Sabe, o pai e a mãe de sanção, homem e mulher de oração. Tem tudo para dar certo. Agora, eu olho para essa geração e vejo pessoas perdendo oportunidades como ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias criam oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Olha o tanto que Deus é generoso. Deixa eu abrir um parênteses. Deus deu oportunidade para Judas. Dos doze, Jesus escolheu Judas. Você não escolheria. Mas Jesus escolheu. Judas jogou fora todas as oportunidades. Ele andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o dono da prata, mas escolheu a prata da bolsa. Judas andou com a verdade, mas vivendo a mentira. Judas andou com o caminho, vivendo num atalho. Judas andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas andou com a vida e escolheu a morte. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno. Ficar na garagem não faz de você um carro. Assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Deus quer muito mais do que mera religiosidade. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se ele não existisse. Porque o que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é levantar as mãos aqui. É onde você usa as mãos para tocar lá. Não é falar em línguas aqui. É como é que você está usando a sua língua quando sai daqui. O texto bíblico não diz que é pelo dom que se conhece, não. É pelo fruto. Sansão foi jogando fora. O pai e a mãe dele oram, intercedem, clamam por ele. Eu não tive esse privilégio, talvez como alguns aqui também não. Mas além disso, a Bíblia diz que um anjo foi na casa de Sansão avisar que ele estava chegando. Você acha que o dia que sua mãe descobriu que você estava grávida, foi um anjo que avisou ela? Foi nada. Tem mãe aqui que quando descobriu que estava grávida, começou a chorar. Falei, gente, estraguei minha vida. O que é que eu fui fazer? Você acha que Deus comete erros? Não. Se Deus não comete erros, você é a resposta de Deus para esta geração. A sua existência é a evidência de que esta geração precisa de algo que Deus colocou dentro de você. Um anjo chega na casa de Sansão e aí ele procura a mãe de Sansão. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não fala o nome dela. Fala o nome do pai, Manoá. Você pode dizer comigo o nome do pai de Sansão? Um, dois, três. Manoá. Não tem o nome dela, mas a mensagem é minha, põe o nome que eu quiser. Eu vou chamar ela de Manoéia. A Manoéia recebe a visita de um anjo. O anjo vem até ela e diz, olha, vai nascer o garoto que você tem orado. Vai nascer. E aí ele vai ser diferente. Fala com ela. Quando chegou a noite, ela foi dizer para Manoá, um anjo veio aqui em casa. Qual que era o sonho de todo homem hebreu? Receber a visita de um anjo. O anjo foi, ele não estava. Lê, Juízes capítulo 13. Eu só tenho um jeito para a gente pregar. Mas vou pregar a Bíblia. Juízes 13, 14 até o 16. A Bíblia diz que o anjo foi embora e aí ela compartilhou com o marido. O texto diz que ele foi orar. Deus! Cadê o anjo? Eu quero ouvir o anjo. Manda o anjo. No outro dia o anjo apareceu. Adivinha para quem? Meu Deus! Para quem? Para Manoéia. Tem hora que eu acho que Deus gosta mais das mulheres, sabia? Eu acho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho. É interessante missionária Lígia. Porque quando Jesus veio ao ministério, quando Jesus veio à terra, Deus usou, foi uma menina. Você sabe, não é? O nome dela é Maria. Ela foi a primeira a aceitar Jesus. O anjo falou para ela assim, se aceita, ela falou que se cumpre em mim. Agora você pensa, é muita coragem, não é? Correndo o risco de tudo, ela aceitou. Então, para realizar o maior projeto de Deus, ele começa numa garota. E depois, para bancar e manter financeiramente o ministério de Jesus, diz que eram as mulheres. O único homem que mexia com o dinheiro do ministério de Jesus era Judas. Quando Jesus estava aos pés da cruz, cadê o Pedro? Cadê o Pedrão? Ah, eu vou! Vou, nada! Vai, nada! Ah, vai! Você sabe quem é que estava aos pés da cruz? As mulheres! E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Lógico que a notícia tinha que correr mais rápido. Me encara aqui. Você acha que Jesus apareceu para Maria Magdalena porque a notícia tinha que correr rápido? Você acha que sim ou não? Não, 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 não. Ele apareceu para a mulher mais improvável da história. Uma ex-prostituta, Maria Magdalena, de qual Jesus expulsou vários demônios. Não é estranho, ele poderia ter aparecido para Pedro, é o cara que prega e ganha cinco mil almas. Ele poderia ter aparecido para João, é o cara que tem as revelações do Apocalipse. Não, ele apareceu para uma mulher improvável. Pastor, por quê? Porque lá no Éden, uma mulher perfeita, chamada Eva, trouxe a notícia pior da humanidade. A desgraça da humanidade, o pecado da humanidade, foi trazida a notícia através de uma mulher perfeita, num jardim perfeito, para resgatar a mulher. Deus pega uma mulher imperfeita, improvável, no jardim do sepulcro e entrega a melhor das notícias. Jesus Cristo ressuscitou. Aí o anjo voltou. Só que quando o anjo volta, ele vai falar com Manoéia. Aí ela fala assim, seu anjo, não avua, fica aqui que eu vou chamar meu marido. Aí ela foi no Manoá. Ela mandou um WhatsApp para ele, não respondeu, estava ocupado, fazendo alguma coisa. E aí ela saiu correndo, falou, Manoá, o anjo, o anjo está lá em casa. Manoá, se tem um anjo na minha casa, se Deus vem para falar comigo, eu vou desesperado encontrar o anjo. E Manoá, foi não. A Bíblia diz que ele foi preparar um cabrito. Então ele matou o cabrito, abriu o cabrito, assou o cabrito. Só pode ser crente, porque Deus está na casa dele e está pensando em churrasco. É homem mesmo, esse aqui, o negócio dele é churrasco. Aí ele vai fazer o churrasco. Olha o que diz Juízes capítulo 13. A Bíblia diz que ele prepara um cabrito, coloca numa pedra com pães sem fermento, pães asmos. E aí coloca e apresenta para o anjo. E fica olhando para ele. A Bíblia diz que o anjo pegou um cajado e pôs fogo. E aí eu acho que Manoá olhou e falou, rapaz, deu um trabalho para fazer isso. Você pôs fogo, falou, eu pôs fogo, eu não vim comer, eu vim entregar recado de Deus. E o que eu gosto é porque, olha como o Antigo Testamento é lindo. Aí todo homem hebreu sempre perguntava para o anjo o nome dele. Era cultural. Ele falou, como é que você chama? E o anjo está calado, resolvendo as coisas. Ele falou, olha, eu sei que é o recado de Deus, mas fala para mim como é que você chama. Aí o anjo respondeu, falou, rapaz, está escrito na Bíblia, Juízes 13. Por que você está perguntando o meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Você conhece alguém na Bíblia que é maravilhoso? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A teologia chama de teofania. Uma manifestação física de Jesus no Antigo Testamento. Aí o anjo olha para Manoá e diz, olha, vai nascer o menino, ele vai ser inteligente, ele vai ter uma força que ninguém teve nem antes dele nem depois dele, ele vai ser um grande juiz. Só que tem um detalhe, a quem muito é dado, muito é comadre. Ele vai ser nazireu. Quando eu fui na igreja, falei, gente, o que é nazireu? Ah, quem tem nariz grande. O que é nazireu? Quem nasceu em Nazaré. Não. Em Números capítulo 6, tem a lei do nazireado. O que é o nazireu? O nazireu é aquele escolhido desde o ventre para uso exclusivo de Deus. Presta atenção. O nazireu é alguém escolhido desde o ventre para uso exclusivo de Deus. Tem alguém aqui que quer uso exclusivo de Deus? Olha a quantidade de nazireus aí. Nazireus, separados. Aí a Bíblia vai me dizer em Números 6 que o nazireu não podia algumas coisas. Ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia nada da uva, ou do vinho, ou nada do fruto da vinde. Ele não podia cortar o cabelo. Pelo menos essas três coisas. Cortar o cabelo, tocar em cadáver e alguma coisa que fosse da uva. E aqui que entra. Porque a queda de sanção não foi no dia que dali ele chamou um homem para cortar o cabelo. Não. O texto que eu li é muito claro. Desceu sanção às vinhas. Opa! Ei, ei! Se ele não pode uva, está fazendo o que na vinha? Ei, ei! Sabe qual é o problema de sanção e o primeiro erro dele? Sabe qual é? Ele frequentava lugares errados. Escreve aí. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. E não é só lugar físico não. Lugar virtual também, está querido? É. Não há neutralidade em nada que você faz na rede social. Nada. Nada te deixa imune. Os lugares onde eu entro, os lugares que eu frequento, podem atrasar o processo, o projeto de Deus, ou podem trazer sobre mim consequências desastrosas. Sanção não pode uva, mas lá na vinha, ele pode sentir o cheiro do proibido. Ah, se eu puder. Oh, cheiro bom. Porque o diabo sabe o cheiro que você gosta. Ele te conhece. Ele é um psicólogo milenário, está te estudando. Mas ele está te estudando há muito tempo. Porque o diabo tem tanta certeza da sua identidade, de quem você é, que o desejo dele é parar você. Porque ele sabe que se ele não te parar, ele sabe que se ele não te impedir, vai fazer um estrago no inferno. Ele sabe disso. Um dia alguém falou para mim, pastor, olha por mim. Falei, por quê? Não, porque o diabo me odeia. Falei, graças a Deus. Não. Se você nunca bateu de frente com o diabo, é porque provavelmente está indo na mesma direção que ele. Porque se tu estiver na contramão, então, olha o problema de sanção, frequentar lugares errados. Você quer ver uma coisa? Deixa eu abrir um parênteses, eu já volto aqui no texto, eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exergese desse texto. Até porque nem sei o que é exergese. Mas deixa eu conversar com você, abrindo, eu sei o que é, estou brincando. Antes que alguém venha. Deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia diz assim, olha que frase bonita. Olha que frase bonita. Era tempo dos reis irem à guerra. Era tempo dos reis estarem aonde? Então, assim, o propósito do rei, naquela época, a missão do rei era estar na guerra. Você lembra onde é que Davi estava? Diz assim, passeando na sacada do palácio. Aí ele olha para baixo, a Bete, de Bete, de Bete e Seba. A Bete está nua, tomando banho. Agora olha para cá. Como não cair, você não sai do lugar da tentação? Como? Como não me envolver com os filisteus, você não sai de lá? Como é que eu não vou acabar me embriagando se eu não deixo de sentir o cheiro da uva? O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Deus está dizendo a alguém, sai daí! Corre! A Bíblia diz que Davi, na primeira vez que viu o Bete e Seba, caiu. Aí eu vou abrir um parênteses e vou para outro personagem bíblico, esse não caiu não. O nome dele é José. Joshua. Yeshua. José não caiu não. E a mulher de Potifar, a Bíblia diz que ela falava com ele todos os dias. José, pelo menos de oito a dez anos, ficou na casa de Potifar. Potifar era general do exército do Egito, viajava muito. Potifar quase não ficava em casa. E um dia que o Boitifar viajou, a Bíblia diz, o que é, gente? Escapuliu. O dia que ele viajou, a Bíblia diz que a mulher do Boitifar, desculpa, a mulher de Potifar, a Bíblia diz que ela colocou José no canto de uma parede, no quarto dela. Ela insistia todo dia, ela mandava mensagem, José acordava, quando ele entrava no Orkut, porque o Orkut é dessa época, quando ele entrava, estava lá assim, Jô, fofuxo, Azô, Jô, 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 Jô. Oito anos, eu não sei quanto tempo ela ficou apaixonada nele, vamos colocar cinco, para por menos, imagina, cinco anos, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí a Bíblia diz que quando ele estava dentro do quarto, que ela veio, hoje você vai se deitar comigo. Ele disse, eu não posso fazer isso com meu Deus. Olha isso. Olha a mentalidade. Ele está fora de casa, longe dos pais, não está em Israel, ele está no Egito, ele não tem ninguém olhando, não tem ninguém vigiando, ele falou, ah, não vou fazer não, ele era solteiro. Irmão, o José era lindo, bíceps, tríceps, a gente só tem pânceps, José era lindo. Ele tinha tudo, você acha que a mulher de Potifar era feia? Lógico que não. Ela era linda. A Bíblia diz que José vai nos ensinar o segredo sobre a tentação. O que ele fez? Ah, você vai ter que falar essa palavra comigo. O que ele fez? Fugiu. Oh, eu passei minha vida fugindo. Eu já me fiz de besta. É, eu era solteiro. Aí o meu irmão falou, aí eu fiz assim, ah, 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 e ó, agora olha para mim, por que que Davi caiu no primeiro dia e José não caiu depois de anos? É simples? A frase diz assim, era tempo dos reis e a guerra da vista. Olha o texto, passeando no palácio. E qual é a frase de José? E José subiu aos aposentos da mulher de Potifar atendendo demandas do trabalho. Quem está ocupado cumprindo o propósito dificilmente cai na lábia do diabo. Olha para mim, então larga de preguiça, vai caçar alguma coisa para você fazer. Porque tem adolescente que ele só não morre de preguiça porque ele tem preguiça de morrer, é sério. Se você colocar duas tartarugas para ele olhar, uma foge, ele nem viu. Olha aqui para mim, Sansão frequentava lugares o quê? Diga errados. Sansão frequentava lugares errados. Segundo, ele tinha relacionamentos errados. Porque a vinha é intímida. Agora preste atenção, Deus levantou ele para lutar contra os filisteus e ele não sai de lá. Ele frequentava lugares errados e estava envolvido com pessoas? Olha o que diz a moça, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Que comunhão tem luz e trevas? Olha para cá, olha na minha mão. é impossível andar de mãos dadas em direção contrária. As pessoas com as quais você faz aliança me revelam para onde você está indo. Deus um dia quis prosperar. Abraão falou, sai da tua terra e sai da parentela. Porque tem gente que te atrapalha. Está sim de gente colocando Jonas dentro do barco. Jonas é gente boa, beleza, ele é profeta, mas deixa Deus cuidar dele, não é no seu barco que ele tem que ficar. A gente precisa começar a selecionar pessoas por propósito. Presta atenção, Jesus amava a multidão, Jesus serviu a multidão, Jesus morreu pela multidão, Jesus achava que eles eram ovelhas sem pastor. João capítulo 6, Jesus multiplica o pão para a multidão, Jesus ama a multidão, Jesus gosta da multidão, Jesus serve a multidão, Jesus faz milagre pela multidão, Jesus morreu pela multidão, mas não carregou eles não. De vez em quando você vai ver, Jesus foi um lugar a parte. Fazendo o quê? Fugindo dos crentes, saiu correndo. Só que para andar com Jesus, comer com Jesus, ficar com Jesus, era a multidão? Eram quantos? Quantos, gente? Doze. E dos doze, quando Jesus foi no monte da transfiguração, tinha doze? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, estavam os doze? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia orar, quem é que ficava mais perto para poder ouvir a oração dele? Pedro, Tiago. E para deitar aqui? Tinha quantos? Quem é que ouve seu coração? Amar as pessoas é servir, servir é distribuir a si mesmo. Não é pôr no seu barco. Relacionamentos errados. Terceiro erro de sanção. Diga comigo assim, só para me ajudar, para me ajudar, diga assim. Sanção não tinha amigos. Olha que perigo. Isso é muito perigoso. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor serem dois porque tem melhor paga do trabalho, é melhor serem dois porque se dormirem juntos se aquentarão, é melhor serem dois porque se o inimigo vier os dois e lhe resistirão, e é melhor serem dois porque se um cair, o outro vem ir. Olha na Bíblia, não tem ninguém para chegar em sanção, botar o dedo no nariz dele e falar assim, namoro, o senhor está errado. Sai dessa pornografia, vigia, vai cuidar de suas coisas. Não tem ninguém para botar o dedo no nariz dele. Não tem. É perigoso andar sozinho, perigoso. Por isso que eu gosto disso aqui. É por isso que eu gosto de igreja. É um afiando o outro. Tem uma história muito interessante sobre união, sobre unidade. Presta atenção que ela é bem edificante. O cara foi visitar um hospício, chegou lá, adivinha o que tinha lá? Doido, um monte. Só que estava fechado. Presta atenção onde eu vou chegar. Estou falando sobre unidade. Aí, falando de não andar sozinho. Aí, tinha o guarda. O guarda falou assim, você não pode entrar não, porque hoje é feriado. Não tem médico, não tem ninguém. Só estão os doidos aqui e eu. Aí o cara falou, não, mas eu vim de longe, eu preciso ver meu primo estar internado aí. E eu queria ver como é que ele está para levar notícias para minha tia. Falei, você entra aqui, vê como é que está aí, depois você sai, não fala nada para ninguém. Ele entrou. Aí tinha três dores pulando o muro. Eles pulavam para fora, pulavam para dentro. Pulavam para fora, pulavam para dentro. Aí ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Nós estamos treinando, que essa madrugada nós fogemos, certeza. Essa madrugada a gente foge. Ele chegou perto de um outro que estava pescando numa poça d'água assim. Aí ele falou, o que está fazendo? Estou pescando o otário. E pegou, falou, o senhor é o primeiro. Aí ele continuou andando, aí tinha um doido sentado no chão chorando. Abriu uma carta, era uma carta, e aí ele chorando e olhando. Aí o cara falou, rapaz, você está chorando por quê? Não tem nada escrito. É porque essa carta é do meu irmão. Como não tem nada escrito? É que a gente não está se falando. Ele encontrou o primo dele e falou, rapaz, ele nem reconheceu, só olhou para ver como é que ele estava. E aí foi embora. Quando ele foi saindo do hospício, ele chamou o guarda que estava na porta. Falou, para mim, você é mais doido do que todos os doidos que estão aí. Você está sozinho? Você é biluleibe? Você é bichurucos? Você está sozinho? Que loucura você está sozinho? Já imaginou? Olha o que ele diz, já imaginou? Se esses duzentos doidos se reúnem e vêm contra você? Já imaginou se esses duzentos malucos se juntam e vêm até aqui? Já se imaginou, já imaginou se esses duzentos loucos se reúnem, se unem, se juntam e vêm contra você? Ele disse, impossível, porque eu trabalho aqui há quinze anos e a maior verdade que eu aprendi sobre os loucos é os loucos nunca se unem. Na oração de Jesus, ele disse, eu tenho uma coisa para pedir ao Senhor. Eu queria que eles fossem um, como nós somos, porque se eles forem um, as pessoas vão olhar para ele, vão olhar para esta unidade e acreditar no poder do Evangelho. É isso. Adolescente, fica sozinho não. É melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar uma queda. Primeiro, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Então, o Sansão estava em lugares errados, com pessoas erradas e ele não tinha amigos. Quarto erro de Sansão, ele desonrou os pais. Olha o que que Sansão disse. Ele chegou no pai e disse, eu vi uma menina, interessei por ela. Olha a frase, os meus olhos só se agradam dela. Aí o pai disse, porventura, no meio do nosso povo, porventura, no meio do nosso povo, não tem ninguém por quem você se interessa. É interessante como é que as coisas de fora chamam mais atenção que as de dentro. Olha o que ele disse para o pai, não, não quero. Agora, o pai não tem como obrigar. É o homem mais forte do mundo, o homem mais forte do planeta. O pai disse, olha, é um conselho, não vou caçar confusão, que sei que eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. Então, assim, mas é um conselho de pai e mãe. Não, ele não obedeceu. Ele não honrou, ele não seguiu, ele nem deu moral. Olha que absurdo. O pai disse, no meio do povo, não tem. Ele disse, não, lógico que tem. O homem é bonito, é forte. Gente, todas as crianças na época queriam ser sanção, eu acho. Pensa, o homem mais importante, ele é maravilhoso, forte, cheio do Espírito Santo. Um homem poderoso, juiz. na época, acho que as crianças acho que tinham mochila do sanção, precejo do sanção, tinha tudo sanção, todo mundo queria ser sanção. E aí ele fala que não tem ninguém. Tem. Só que os olhos dele. Onde é que estão os seus olhos? Os olhos são a candeia da alma. Onde é que estão os seus? Cuidado o olhinho com o que vê. Cuidado. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai repetir um texto do decálogo de Êxodo 20, os 10 mandamentos, que estão dentro dos 613 preceitos da lei sagrada. O que que Paulo vai repetir lá em Efésios capítulo 6? Sobre honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe vive bem e vive muito. E quem não honra? Morre. Morreu sanção, morreu finifinéis. E não é obedecer. A Bíblia diz honra. Tem diferença? Tem. Eu me lembro que eu tinha 13 anos e eu quis fugir de casa. Falei, vou fugir. Aí fui para a porta de casa, olhei para lá, olhei para cá, falei, outro dia eu fujo, eu vou voltar porque eu não tenho para onde ir. Aí voltei para casa. E aí minha mãe falou assim, vai para o quarto. Você não vai sair não, vai para o quarto. Porque mãe é sempre chato, mãe, pai, a gente sempre acha chato até a gente ser pai. Aí eu falei, não, não vou não. Vai sim. Aí ela pegou uma vara assim. Eu sei que vocês vão apanhar de vara, porque parece que agora não pode bater. Eu passei minha vida inteira apanhando. Agora chegou a hora de bater. Não pode. Nunca entendi o trem desse. Ela falou, a vara está aqui. Eu fui para o quarto. É isso. Eu obedeci. Só que eu saí chutando porta, falando coisa feia. Eu obedeci, porque eu fui para o quarto. Eu o honrei. Sansão desonrou os pais. Olha para cá. O texto sagrado diz que Sansão pega os pais e vai até Tímina. E lá ele encontra a moça. Na segunda vez eles vão para comprar, porque tem que pagar o dote. E na segunda vez que eles vão, a Bíblia diz que um leão sai do encontro de Sansão. Ele pegou o leão e matou com a mão. Presta atenção. Tem duas classes de gente que acredita nisso. Crente e doido. Ele matou com a mão. Com a mão. Com a mão. E o que eu gosto no texto, a Bíblia não tem ironia. Não, não tem não. Olha o que o escritor de juízes disse. E ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Quem é que rasga cabrito? Como que rasga um cabrito? Não tem como. O que a Bíblia está dizendo é que foi fácil para ele. Ele rasgou um leão. Você já viu um leão de perto? Ele pegou na boca dele. Que loucura. Largou o leão lá e foi embora. Na terceira vez, ele voltou para buscar a moça. E aqui tem uma frase que me marca. E saindo Sansão do caminho. Para quê? Para o quê? Diga ver. O que ele foi fazer? Ver o corpo do leão. Você está entendendo que desde o início de Sansão tudo ele nos olha? Por isso que quando os filisteus prendem ele, a primeira coisa que faz é furar os seus. Porque Deus apaga pecados. Ele não apaga consequências. Ele saiu do caminho. Olha que erro grave. Ele saiu do caminho. Eu não sei se você já notou quantas coisas o inferno faz para tirar a gente do caminho. E nós gostamos do proibido. Amamos. A gente aprendeu com Adão e Eva. Deixa eu te contar. Está em Acrescentares. Perto de Heresiastes. Olha aqui. Capítulo 1319. Deus desceu lá no Éden e chamou Adão e Eva e disse o papai vai falar com vocês. Papai ama demais. Você é gutido. Coisa mais linda do pai. Coisa linda. Peladinho. Adão e Eva. Coisa mais linda. O papai vai falar para vocês. O planeta é de vocês dois. Se vocês saírem daqui para dar a volta no planeta vocês vão andar mais de 8 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. Vocês vão demorar meses, anos para dar a volta. Tem fruta daqui até dar a volta. Até no Japão. Tem milhões de frutas. Tudo é de vocês. Tudo. O planeta. Só tem uma. Uma. que não pode. Adivinha onde eles foram. Parece que sempre tem alguma coisinha. Joga no tigrinho. Vai. Joga no tigrinho. Abre aí. Feche. Sansão saiu do caminho. É perigoso sair do caminho. Quando ele sai do caminho a Bíblia diz que ele toca num cadáver. Ele pode? Eu fico imaginando o Sansão. A Bíblia não diz. Eu fico imaginando quando o Sansão vai saindo do caminho. Eu fico imaginando o Espírito Santo falando. Não tem na Bíblia. Eu só estou imaginando. Sansão. Não toca não. É cadáver. Não, Sansão. Ele deve ter respondido. Mas cadáver não. Eu quero só o melzinho. Mel é saboroso. Mel é doce. Mel alimenta. Mel dá prazer. O problema não é o mel. É qual que é a origem dele. Onde é que está esse mel? Porque a especialidade do diabo é satisfazer os meus prazeres de maneira ilegal. Sansão só quer o mel. Gente. Pecar não é ruim assim. Você já falou mal dos outros? Não dá um negócio assim. E a gente evangélico. A gente fala assim. Não é querer falar mal não. Mas. Ou então a gente espiritualiza. Espiritualiza. A paz do Senhor, varão. Um manto. Hoje eu estou te ligando para pedir oração pelo irmão Sérgio. Você não está sabendo? Você nunca vai ver ninguém sentado em um lugar com a cerveja geladinha e chorando. Meu Deus. Isso é terrível. Isso é horrível. Ai, meu Deus. O namorado que está com a namorada ela seminua com a oportunidade dos dois ficarem juntos ele olha para ela e diz Deus, me ajuda a enfrentar essa luta. Você tem hormônio. O dia que você aceitou Jesus seus hormônios ficaram desviados. Tem hormônio que não está desviado. Tem hormônio que está endemoniado. Seu nome, testosterona. Vou matar ele. Ah, pastor, isso não é bíblico. Foi Paulo quem disse o bem que eu estou lutando para fazer. E o mal que eu estou tentando fugir. Miserável homem que sou. Me livra dessa carne. Escute. O problema não é o mel. O problema não é o prazer do pecado. Escute o que eu vou lhe dizer. O problema é o salário dele. Escute. Todas as vezes que eu cometo algo que está em Gálatas a obra da carne eu faço algo inerente ao caráter do diabo da serpente ou do inferno eu dou espaço eu abro brechas isso é uma semente que eu estou plantando vai nascer uma floresta inteira de frutos podres e eu vou ter que comer todos eles. Anote. A dor da colheita vai eliminar o prazer do plantinho. Ele saiu do caminho. Ele desonrou os pais. Eu quero ver. Olhe para cá. Isso aqui é sério. Eu vou terminar. Eu preciso terminar. Eu amo a falsidade desse pessoal. Só para a gente terminar. Escute. Quem ajudou Sansão a matar o leão? Simples. Quem foi? Foi Deus. Espírito Santo. Diga Deus. Eu vou te perguntar de novo. Quem ajudou Sansão a matar o leão? Deus. Quem ajudou Sansão a matar o leão? E ele está voltando lá. Pare de voltar a lugares e coisas que Deus te ajudou a matar. Para. Tem gente aqui, pastores, que já venceu a pornografia. Já venceu. Só que a internet fica te dando sugestões. Então não volta não. Tem gente aqui que demorou muito para sair de um relacionamento. Estava errado. Estava pecando. Envolvido do jeito errado. Aí você orou. Deus te deu o livramento. Mas você, sabe o que faz? Cria. Cria um perfil fake para ficar... Para de voltar a lugares e coisas que Deus te ajudou a matar. Não volta. Não volta. Esse negócio de voltar parece que Israel que ensinou para a gente. Vai gostar de voltar. Abraão desce para o Egito. Isaac quer descer para o Egito. Parece que todo mundo quer descer para o Egito. Israel estava no meio do deserto vivendo tantos milagres. Já havia atravessado o Mar Vermelho. 40 anos. As sandálias não envelhecem. A roupa não envelhece. Tem coluna de nuvem, coluna de fogo. É milagre, milagre, milagre. Aí do nada Moisés começa a ouvir um burburinho. Pessoal, não. A gente quer voltar para o Egito. A gente quer voltar para o Egito. Aí Moisés mandou perguntar. Falou, pergunta para eles por que eles querem voltar para o Egito. Está na Bíblia. Porque nós estamos com saudade de comer lá no Egito. pepino e cebola. Pepino e cebola. Só Deus gosta de crente. Olha isso. Pepino e cebola. Presta atenção. Isso é bíblico. Todas as vezes que a Bíblia cita frutos do Egito são frutos que nascem no chão. Pepino, alho, cebola, melão. Sabia? Esses frutos de Israel? Tinha. Mas a Bíblia não fala. Porque todos os frutos que a Bíblia cita de Israel são frutos que nascem no alto. Figo, tâmara, uva, romã. Sabe o que Deus está dizendo? Para de pensar em voltar atrás. Não sai do caminho. Não toque no proibido. O seu lugar não é no Egito mais. É para frente. É Israel. É Nova Canaã. É Nova Jerusalém. É eternidade. Você tem um compromisso com Deus. A Bíblia diz que Sansão perdeu a sua primeira esposa. O pai dela pegou a moça e deu para outro homem. Sansão ficou tão revoltado que a Bíblia diz que ele pegou as portas de Gaza. Já ouviu falar de Gaza? Acho que alguém já ouviu falar de Gaza. Quem é que morava em Gaza? Diga os filisteus. No grego é filistin. Ou para traduzir para nós. O que é os filistinos palestinos? Faixa de Gaza. Ele não pegou a porta de uma casa. Ele pegou a porta da cidade. São toneladas de madeira e ferro. Ele arrancou com a mão. Pois na cabeça andou 40 quilômetros e jogou em cima da montanha. Ele está pecando e Deus é longânimo. Vai deixando. Vai deixando. O Espírito Santo vai usando. Ele ficou com tanta raiva que ele pegou 300 raposas. Pôs fogo na plantação dos filisteus. 300. Quantas raposas ele pegou? Você já tentou pegar uma. Eu não consegui imaginar isso. Diz que ele pegou um queixo de jumento, uma queixada, e matou mil homens. Olha isso. E não é mil homens a fila. Eu sou o próximo. Eu sou. Não, não, não. Mil homens. Tudo uma vez. Um exército. Morreram todos. Como ele não tinha mais esta esposa, então ele procura uma outra mulher. Aí ao invés de corrigir a rota e se casar com alguém de Israel, ele vai de novo nos filisteus. Casa com Dalila. E o casamento dos dois é maravilhoso. Ela mente para ele, ele mente para ela. É fantástico. Aí a Bíblia diz que um dia ele está deitado no colo dela. Olha para cá. E ele revelou o segredo de Deus. Sabe o que aconteceu? O texto diz que ela recebeu dinheiro. E ela chamou um homem. Porque o instrumento de corte era muito rústico. Ele tem mais de 30 anos. Sete tranças que nunca foram cortadas. É difícil cortar. Está na Bíblia. Ela chamou um homem para ajudar a cortar o cabelo dele. Eu acabei de ler aqui. Agora olha para cá. Um homem mexeu nele, mexeu no cabelo dele, raspou as tranças dele. E o texto diz. E ela teve que subjugá-lo para acordar ele. Por que? Que tem alguém mexendo nele, raspando, tocando, fazendo. Por que ele não acorda? Porque está bêbado. Você lembra do rapaz que gostava só do cheiro? A queda é um processo. Por isso que eu tenho medo da discriminação, da discriminação... Que show da xuxa é esse, meus irmãos? Discriminalização da maconha? Porque é uma porta de entrada? É. Vocês têm a referência, né? Vocês não estão lendo Bíblia, não. Olha para cá. A Bíblia diz que quando Dalila grita com ele, os filhos teus vêm contra ti. Olha que triste. Ele levantou e disse, sairei mais esta vez. Sabe o que ele está dizendo? Eu saio a hora que eu quiser. A força é minha, eu faço o que eu... Não é assim, Sansão. Não é assim. Sansão não sabia, mas o Espírito Santo... O Espírito Santo era dado por medida na época. Entristeceu, foi embora. E o pior de tudo, não é o Espírito Santo sair, é ele não sentir falta. Isso é que dói. Os filisteus vieram e cegaram ele. Os olhos da cobiça cegaram ele. Levaram ele para um calabouço. Ele ficou no lugar de um jumento, puxando uma moenda. Depois, colocaram ele no meio de três mil filisteus. Um ginásio. Ele chamou o moço que estava guiando ele e disse, me leve as colunas centrais. Abraçado as colunas, ele vai dizer a mesma frase que ele disse no colo de Dalila. A frase é a mesma, o Sansão é que está diferente. Ele disse no colo de Dalila, sairei mais uma vez. Agora, abraçado as colunas, ele disse, Deus, usa-me mais uma vez. O cabelo dele. Sansão está na Bíblia. Matou mais filisteus na sua morte do que enquanto ele estava vivo. vivo. Porque mesmo quando você cai e fracassa o projeto de Deus, ele não pode fracassar. Sansão é um gigante por fora, mas um anão por dentro. Foi chamado para libertar uma nação, mas era escravo de si mesmo. Sansão tinha poder para destruir, mas nunca construiu nada. Nasceu para brilhar, mas vivia em trevas. Sansão sabia matar, mas nunca gerou uma vida. Usava bem os músculos, mas não sabia usar o cérebro. Tinha muita força e nenhuma sabedoria. Nasceu para ser herói e morreu como um palhaço. Chamado para liderar uma nação, não conseguiu liderar a si mesmo. Arrancou as portas de uma cidade, mas nunca abriu as portas para a libertação de Israel. Colocou fogo na seara dos filisteus, mas deixou apagar o fogo do espírito no seu coração. Sansão morreu de braços abertos, pedindo forças a Deus para matar os inimigos. Sansão morreu de braços abertos, pedindo força a Deus para matar os inimigos. Você conhece outro personagem da Bíblia que morreu de braços abertos? Você conhece outro personagem na Bíblia que morreu de braços abertos? Sansão morreu de braços abertos, pedindo força para vingar dos inimigos. Jesus morreu de braços abertos, pedindo a Deus que perdoasse os seus inimigos. A morte de Sansão matou muita gente, mas a morte de Jesus. Mas a morte de Jesus. Acabei. Como é que você quer terminar a sua história? Como Jesus? Ou como Sansão? Aos 19 anos de idade eu fazia o seminário de teologia e na Assembleia de Deus lá em Goiânia. A minha formação teológica foi na Assembleia de Deus e eu louvo ao Senhor por isso. Minha vida inteira foi ali dentro. E eu fazia um seminário e nós um grupo de jovens reunimos para evangelizar nas madrugadas a gente levava alimento, levava pão. Cadê o tecladista? Me ajuda aí, filho. Faz um som aí. Se não puder tudo bem, tá? Que eu não sei como é que é. Mas se puder eu te agradeço. Você é casado? Não? Fica tranquilo. Deus faz milagre. Ah, você está noivo? Está namorando? O milagre vai ser grande não, Jesus? Alguém fez um ato de caridade. Glória a Jesus. Estou brincando, filho. Nós fomos para perto da rodoviária de Goiânia era duas da manhã. Muitos andarinhos, mendigos. E eu me lembro de ter encontrado uma casa de papelão e lona, uma casinha pequena, mais ou menos assim. Cabia uma ou duas pessoas agachadas no máximo. E estava bem fechado porque era final de junho. Estava muito frio em Goiânia. Falei, alguém deve estar aí dentro que está bem lacrado a caixa. Eu puxei. Tinha um senhor deitado. Esse senhor que estava deitado, quando eu disse, eu falei, moço, eu trouxe comida, eu trouxe agasalho. Ele disse, entra, filho. Eu tinha 19 anos. Aí lembro que eu entrei e agachei, fiquei sentado em frente a ele. Quando eu entreguei o pão e o leite, entreguei o agasalho, ele descobriu, entreguei o pão e o leite, aí ele ficou segurando assim, me olhando, e eu tinha preparado o meu primeiro sermão, o plano da salvação. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E aí eu escrevi, eu gastava 5 minutos para ler, escrevi e comecei a ler para ele, falar de Jesus para ele. Quando eu levantei os olhos, ele estava com o pão e o leite na mão. Falei, o senhor não vai comer? Falei, estou esperando você terminar. Falei, não, não, o senhor está com fome, depois eu termino isso aqui. Pode comer. Falei, não, só vou comer depois de dar graças. Falei, tá bom. Então faz o seguinte, o senhor fecha os olhos e eu vou dar graças. Ele disse, não, hoje eu vou dar graças. Falei, tá bom. Fechei os olhos. Quando ele começou a orar, pensa no português, correto, as colocações gramaticais, tudo certo. Ele começou a encontrar adjetivos para Deus e elogios e começou a orar e aquilo me comoveu, eu queria muito que ele terminasse, que eu queria saber quem era ele. Mas de repente, o Deus, que criou as estrelas e colocou o nome nelas e chama elas pelo nome, o Deus cujo céu é o trono e a terra onde ele coloca a planta dos pés, o Deus cuja água do mar cabe aqui, sabe, esse Deus enorme, ele entrou numa casinha de papelão. Que presença ali dentro. Eu comecei a falar em línguas bem baixinhas, senti aquele abraço do Espírito Santo, o homem começou a chorar e nós oramos quando terminou, eu olhei para ele e falei, quem é o senhor? me conta quem é você. Cabelo grande, grisalho, sujo, misturado com aquela barba mal feita, pés rachados, enegrecidos, roupa de mendigo rasgado, estrias no rosto, marcas do tempo, um homem maltrapilho, maltratado, escória, um lixo, um cheiro de álcool com sujeira. Ele disse, filho, eu tenho 50 anos, eu fiquei surpreso, porque eu tenho 48, quando ele disse, tenho 50, eu achei que ele tinha uns 70, ou mais 80, ele falou, não filho, eu tenho 50, meu nome é fulano, e aí o pessoal de Cuiabá vai saber disso aqui, porque ele era de uma cidade chamada Rondonópolis, Rondonópolis, ele disse, eu sou de Rondonópolis, aí ele falou para mim, filho, era uma sexta-feira, e aí, numa sexta-feira, eu estava no meu trabalho, os meus amigos viram que a gente estava, eu estava triste, eu estava com problema, eu estava com problema em casa, na família, no meu trabalho, e os amigos falaram assim, faz o seguinte, a gente está indo para um bar, para beber, você não vai beber, a gente sabe que você não bebe mais, bora só trocar uma ideia, você vai para lá e tal, e aí eu fui, aí ele me contando, que quando chegou, eles colocaram bebida no refrigerante dele, daí a pouco ele começou a beber, já tinha tempo que ele não bebia, e foi bebendo, e gostou, e se embriagou, de lá, esses amigos, tem amigos que são como sombra, só estão ao seu lado, enquanto brilha o sol, esses amigos, levaram ele para uma casa de prostituição, ele passou a noite, quando ele acordou no outro dia, que ele viu onde ele estava, e o que tinha acontecido, ele desesperou, desculpa, aí ele falou para mim, filho, eu me lembrei na hora que eu era casado, pai de dois filhos, funcionário público federal, e presbítero, da Assembleia de Deus, ele disse que o diabo gritava no ouvido dele, caiu, acabou, você é uma vergonha, vai falar o quê para a sua igreja, para o seu pastor, para os seus filhos, para a sua mulher, como é que você vai provar que você só dormiu aqui? se você é homem, pelo menos, se você tem coragem, tira a sua vida, e o diabo começou a fechar os ouvidos dele, ele me contou que levantou, não conseguiu tirar a sua vida, ele não sabia o que fazer, pegou o último dinheiro que tinha no bolso, comprou uma passagem de Rondonópolis, de ônibus para Goiânia, aí ele falou para mim, tem três anos filho, que eu ando aqui, aí ele começou a chorar de novo, e disse, todos os dias, quando eu levanto, eu quero voltar para a minha casa, e quando eu estou saindo daqui, em direção rodoviária, o diabo grita, caiu, ninguém quer você lá, aí ele falou assim, você me ajuda, a primeira coisa que o senhor tem que fazer, é voltar para Jesus, você precisa reconciliar com o Senhor, ele disse, eu quero, eu quero, eu falei, eu vou te ajudar, aí abracei ele, orei, ele não me largava, ele falou para mim assim, tem muito tempo que ninguém me abraça, abracei ele, fui embora para casa, eu tomei banho, e o cheiro dele não saia de mim, eu demorei três dias, eu só tinha 19 anos, eu demorei três dias, para encontrar uma casa de recuperação, para me ajudar, como é que eu pego um lixo, e devolvo em casa, eu preciso tratar ele, três dias depois, eu consegui, voltamos lá em uma Kombi, do grupo Jovens Livres, quando eu cheguei, a casinha estava vazia, aí eu peguei, tinha um outro mendigo lá, eu falei assim, cadê o fulano? ele falou, rapaz, hoje quando o dia amanheceu, ele estava morto, foi levado como indigente, meu chão sumiu, pensa no desespero, que eu entrei, lembro como se fosse hoje, eu fui atrás de uma árvore, que tem lá em Goiânia, perto da rodoviária, ali, eu chorei, eu disse, Deus, eu não consegui, salvar um soldado, eu não consegui, o Senhor me perdoa, Deus disse, Maqui, todas as vezes, que você tiver o privilégio, de falar para jovens e adolescentes, diga o seguinte, nada que você faça, diminui o amor de Deus, pela sua vida, Ele não desiste de você, você não nasceu para morrer, você nasceu para fazer a diferença, nesta geração, você sabe porquê que eu estou empolgado? Porque eu estou pregando, para os maiores políticos, desta nação, eu estou pregando, para os maiores advogados, desta nação, estou pregando, para os maiores médicos, desta nação, estou pregando, para os melhores engenheiros, deste país, eu estou pregando, no maior congresso, de adolescentes do Brasil, pregando para pastores, pastoras e missionários, o diabo está mentindo, a respeito do seu futuro, ei Satanás, escute, aqui no Camp, tem uma geração, que não vai abandonar o Espírito, que não vai tocar no proibido, que não vai sair do caminho, que não vai se envolver com você, nós vamos ficar firmes ainda! Camp Brasil, Congresso de Adolescentes, da AD Perus, AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Brasil!